Hoje tem gastinho privado, vem na vibe, sente o clima Ai Phelps, assim você me enlouquece Tira a roupa, tira a roupa safadinha Vem rebolando, empinando, pois cria Vai, tira a roupa, tira a roupa safadinha Vem rebolando, empinando, pois cria Vai, tira a roupa, tira a roupa safadinha Vem chacoalhando, empinando, pois cria Empinando, 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 pois cria Vai, tira a roupa, tira a roupa safadinha Vai, tira a roupa, tira a roupa safadinha Vem rebolando empinando pós cria Empinando, empinando, empinando Desce que desce, que desce, que desce Hoje eu vou te dar novinha porque tu merece Ela desce, que desce, que pina, que desce, que desce, que desce, que desce Hoje eu vou te dar novinha, o que tu merece Ela desce, que desce, que desce, que desce, que desce, que desce Hoje eu vou te dar novinha, o que tu merece As quatro horas da manhã, é a hora que o baile começa Convidei a tropa, das que sobe e sarra na peça O after mais tarde é tudo o que me interessa Vem na vibe, sente o grave, toma um drink, entra no queimar Tem varar piranha, tem varar piranha Quem tá no toque da porra, tudo é ele, meu amor Tem que ter respeito Tem varar piranha, tira roupa, tira roupa, tira roupa, tira roupa safadinha Tem varar piranha, tira roupa, tira roupa, tira roupa safadinha Vem recolando, empenando, tira roupa, tira roupa, tira roupa, tira roupa, tira roupa E pena, e pena, e pena, e pena, depois cruar E pena, e pena, e pena, depois cruar